Bom 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 Bien A minha vida vem saudade de te amar E faço dela um novo luar E assim volto de novo aqui Aos braços de um olhar Que enfrenta o enredo num desprezo luar Ai, quanto me dói a se abraçar E mesmo assim eu estou de novo aqui Pronto a começar Pronto para partir e depois voltar Se um dia não ser luar Seguirei-nos com pegadas já marcadas Pelo um sofrimento que realmente Ouve teu amor Parlo no caminho em saudade de te amar Se um dia não houver luar 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 Se um dia não houver luar